Olá, e na primeira pesquisa data-folha sobre o segundo turno da disputa presidencial, Jair Bolsonaro do PSL tem 58% das intenções de votos válidos e Fernando Haddad do PT 42%. O levantamento foi divulgado na última quarta-feira, dia 10 de outubro. No cálculo dos votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e eleitores que se declararam indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto. No total das intenções de votos, Bolsonaro tem 49% contra 36% do petista. Brancos e nulos somam 6%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que quer dizer que há uma probabilidade de 95% os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de dois pontos, para mais ou para menos. E no dia 10 de novembro, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco promoverá o curso sobre a NR35, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A atividade será administrada pelo Wagner de Souza Orlando, engenheiro eletricista e de segurança de trabalho da empresa WS Engenharia, na sede da associação em Osasco. Durante a palestra, os participantes terão a chance de aprimorar seus conhecimentos sobre as normas de segurança de trabalho em altura, maior que 2 metros, que garantem a segurança e a saúde daqueles envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. Para participar, basta fazer a inscrição através do telefone 11 3682 5162, ou pelo WhatsApp 98676 6457, ou então enviar um e-mail para a associação aeao.com.br, além de levar 5 kg de alimento não perecível. E nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2086 da Mega Sena, realizado ontem, dia 10 de outubro, em Santa Catarina. As dezenas sorteadas foram 4, 35, 43, 46, 47 e 53. A Quina teve 33 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 68 mil cada. A Quadra teve 4.355 apostas contempladas. Cada um irá receber R$ 741. O próximo concurso será no sábado, dia 13, com prêmios estimados em R$ 27 milhões. As apostas podem ser feitas até as 7 horas da noite, do horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. A aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 3,50. E agora, para falar de saúde e prestação de serviço, vamos falar sobre o Outubro Rosa. A Prefeitura de Itapevi está disponibilizando 1.900 exames de mamografia para mulheres acima dos 40 anos de idade. A solicitação deve ser feita até o dia 9 de novembro. Mulheres de 35 a 39 anos que tenham histórico de câncer de mama ou de ovário na família, também podem fazer o exame. Realizada em parceria com o Governo do Estado, a iniciativa faz parte do Outubro Rosa, uma campanha nacional de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. O agendamento dos exames deve ser realizado em qualquer uma das unidades de saúde do município ou no Centro de Referência da Mulher, na Avenida José Michelotti, número 194, Cidade Saúde. E em todas as cidades da região oeste, você também pode procurar um posto de saúde mais próximo para marcação de consultas e realização do exame. E confira agora o quadro Minuto Saúde. Olá, eu sou Silvia Moriama, nutricionista clínica, palestrante e também tenho um canal no YouTube. A minha linha é a evolução nutricional. O que seria isso? Nós comermos de uma maneira cada vez mais adequada para o funcionamento do nosso organismo. E como que funciona? O primeiro é aumentar a nossa consciência em relação ao nosso comportamento alimentar. E o segundo passo é nós fazermos pequenas mudanças graduais e contínuas para irmos nos acostumando com essa alimentação mais saudável. Bom, e um exemplo aí dessa consciência alimentar. A primeira coisa é que quando a gente quer um resultado diferente, a gente tem que assumir que nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Muitas pessoas querem emagrecer, mas não estão dispostas a mudar a maneira como comem hoje. Por exemplo, a gente quer emagrecer, a gente tem que se dar conta que nós vamos ter que comer de uma forma diferente. Outra coisa, eu quero comer saudável a partir de amanhã. Mas você tem o que precisa em casa? Quando você abre a sua geladeira, a sua dispensa, tem frutas, legumes, verduras, pão integral, iogurte. O que você tem lá? Porque se você chega em casa cansado e não tem nada disponível, você vai querer pedir uma pizza. E aí vai estar fugindo do seu objetivo. Essa é a parte da consciência. Agora a parte das pequenas mudanças graduais e contínuas, como seria isso? Um exemplo. O consumo de água é muito importante para a nossa saúde. A água participa de inúmeras funções químicas, ela ajuda o funcionamento do intestino, da digestão. E muitas pessoas não consomem nenhuma água. Ou acham que porque a gente bebe refrigerante, suco, cerveja, já é o suficiente para nos hidratarmos. Mas isso não é verdade. O que o nosso corpo quer é a água pura. E como é que a gente faz na evolução nutricional para beber mais água? A gente começa de uma forma gradual. A gente começa com um copo de água por dia e vai aumentando no nosso ritmo. E como esse processo de aumentar a ingestão de água pode ser facilitado? Bom, a gente pode alternar um copo de suco, um copo de água, um copo de refrigerante, um copo de água. E também nós podemos colocar o alarme do nosso celular de hora em hora. Então mesmo que não dê para consumir um copo de água a cada hora, a gente já vai estar lembrando. E à medida que o tempo for passando, não vai mais precisar alternar, não vai mais precisar colocar o celular. Você vai aprender a tomar água. Bom, e quais são os benefícios dessa evolução nutricional? Fazer essas pequenas mudanças contínuas. O nosso corpo se acostuma e a nossa cabeça também. Então os nossos resultados, eles são definitivos, permanentes. Se através dessas mudanças você perde um quilo por semana, você não vai voltar a ganhar. Agora, quando a gente escolhe uma dieta muito restritiva, muito diferente do que a gente está acostumado, a gente pode emagrecer até mais rápido. Mas o que acontece? A gente não consegue manter essas mudanças. E com isso, acaba acontecendo o famoso efeito sanfona. A gente emagrece, engorda novamente, tudo ou até mais do que quando nós iniciamos essa dieta. E isso traz muita frustração e até prejuízos para a nossa saúde. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. E se você quiser assistir os meus vídeos, o meu canal é Nutri Silvia Moriama. E hoje tem dicas para você aproveitar muito bem o seu final de semana na nossa Agenda Cultural. Olá, hoje eu venho trazer dicas de filme para quem gosta de comédia. Começando com a animação Pé Pequena. O Inete, criatura conhecida como um abominável homem da neve, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam. Ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então, um mito, realmente existem. Mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar a sua tese. Oi, eu sou... É o Inete, é o Inete, é o Inete. Ah, olha só, você é muito fofo. Ah, Pé Pequena, isso era para cair tão fácil assim? E também para quem gosta de histórias como Vens, traga o mais novo filme O Que De Verdade Importa, que já está em cartaz. Alec Byron é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável, pagar todas as dívidas de Alec desde que ele se multe para Nova Escócia, no Canadá, por um ano. Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre a sua família e a si mesmo. Bom pessoal, esse foi o nosso Agenda Cultural de hoje. Para ditas e sugestões, acesse as nossas redes sociais. Tchau, tchau. Outras notícias durante a nossa programação. Tchau, tchau.